Quando a maré tava abaixo, quem não botou fé é onde se arrepende Só tem vergonha na cara quando vem dizer que é gente da gente Hoje é fácil falar, quer se aproveitar da minha maré alta Desculpa, mas sinceridade da vida que eu levo, você nem faz faltar Jogo e arte no mar, J.O. de modelo ou pro drone filmar Pode trazer pouca roupa que você não vai nem lembrar de usar É difícil de acreditar, a vida que eu levo não dá pra enjoar A gripe que eu tanto sonhava, hoje manda a proposta que é patinar, vai Jogo e arte no mar, J.O. de modelo ou pro drone filmar Pode trazer pouca roupa que você não vai nem lembrar de usar É difícil de acreditar, a vida que eu levo não dá pra enjoar A gripe que eu tanto sonhava, hoje manda a proposta que é patinar, vai Quando a maré tava abaixo, quem não botou fé hoje se arrepende Não tem vergonha na cara quando vem dizer que é gente da gente Hoje é fácil falar que é se aproveitar da minha maré alta Desculpa, mas sinceridade da vida que eu levo, você nem faz faltar Choco o Iac no mar, JO de modelo ou pro drone filmar Pode trazer pouca roupa que você não vai nem lembrar de usar É difícil de acreditar, a vida que eu levo não dá pra enjoar A grito que eu tanto sonhava, hoje manda a proposta que é patinar Joco o Iac no mar, JO de modelo ou pro drone filmar Pode trazer pouca roupa que você não vai nem lembrar de usar É difícil de acreditar, a vida que eu levo não dá pra enjoar Aqui que eu tanto sonhava, hoje manda a proposta que é pra destinar